Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aproveitando para fazer aqui um breve registro da passagem pela minha cidade natal de Andrelândia, Minas Gerais. Cidade que eu amo de coração. Passando rápido por aqui, foi só uma entrega que eu fiz e já estou de partida, em busca de juiz de fora. Descendo aqui na rua Afonso Pena em direção à Avenida Nossa Senhora do Porto, da Eterna Salvação. Essa avenida aqui é a principal, digamos assim, avenida da cidade. Aqui à esquerda temos a Igreja Matriz e bastante casarões, casarões históricos. Uma cidade histórica, uma cidade antiga. Temos um coreto ali, uma pracinha bastante arborizada. e esse é praticamente o centro da cidade. Cidade de aproximadamente 12.500 habitantes. Lá no fundo, lá no alto, a gente pode ver o Cristo, um ponto mais alto da cidade, uma vista muito bonita. Dá para observar bastante coisa da cidade, ter uma panorâmica. É isso aí galera, um pedacinho da minha cidade aí. Um abraço a todos, até o próximo aí. Fiquem com Deus.